Só quem é, sabe bem, como é, nas ruas do gueto Só quem é, sabe bem, como é, nas ruas do gueto Todos tentem a temperatura aumentar Nas ruas, nas ruas do gueto Uma louqueiragem tomou conta no gueto O terror das ruas, das ruas do gueto Agora o movimento tem um novo dono Que é das ruas, das ruas do gueto Ele mandou todo o povo descer e invadir As ruas, as ruas do gueto Uma mãe de novo chora e fica com medo Porque ela sabe que chegou o pesadelo Sua filha de família não tem preconceito Sai pra rua decidida já daquele jeito Porque o que ela gosta só tem lá Porque do que ela mais gosta só tem lá Porque o que ela faz só pode fazer lá Ela não é do gueto, mas ela sempre tá lá Todos tentem a temperatura aumentar Nas ruas, nas ruas do gueto Uma louqueiragem tomou conta no gueto O terror das ruas, das ruas do gueto Agora o movimento tem um novo dono Que é das ruas, das ruas do gueto Ele mandou todo o povo descer e invadir As ruas, as ruas do gueto Que se envolver foi seduzida pelo som Pela cor da pele, pelos manos, sangue bom Pelo calor humano que aqui tem de montão Ela gostou da vibe mesmo com a lei do pão Cercada de rude boy e o cheiro de fumaça No meio da multidão, ali naquela praça Para a madrugada, o evento é de graça Depois que escurece nem tem mais o que se passa Só quem é, sabe bem Como é, nas ruas do gueto Só quem é, sabe bem Como é, nas ruas do gueto Todos tentem a temperatura aumentar Nas ruas, nas ruas do gueto Uma louqueiragem tomou conta no gueto O terror das ruas, das ruas do gueto Agora o movimento tem um novo dono Que é das ruas, das ruas do gueto Ele mandou todo o povo descer e invadir As ruas, as ruas do gueto Inocente, ela não sabe o perigo que corre No gueto é assim, é violento e pobre A estatística a favor do crime sempre sobe No P, inclusive, ela as crianças passando fome A tia regra é cada um ficar na sua Só quando os homens chegam É que o clima muda A festa é pro povo, pra todos na rua Aumenta o volume que ela vai dançar pra lua Todos tentem a temperatura Aumentar nas ruas, nas ruas do gueto A louqueiragem tomou conta no gueto O terror das ruas, das ruas do gueto Agora o movimento tem um novo dono Que é das ruas, das ruas do gueto Ele mandou todo o povo descer e invadir As ruas, as ruas do gueto Uma mãe de novo chora e fica com medo Porque ela sabe que chegou o verdadeiro Sua filha de família não tem preconceito Sai pra rua decidida já daquele jeito Porque o que ela gosta só tem lá Porque do que ela mais gosta só tem lá Porque o que ela faz só pode fazer lá Ela não é do gueto, mas ela sempre tá lá Só quem é, sabe bem Como é, nós o outro dedo Só quem é, sabe bem